Meu perfil Neste local estão as informações pessoais e seus contatos, assim como as informações sobre a sua formação e experiência profissional. É importante manter estes dados atualizados. Clique em Mudar perfil. Altere seus dados e clique em Gravar. Você também poderá alterar seu usuário, sua senha e a sua imagem. Essas operações são simples e depois de serem alteradas, basta clicar em Gravar. Note que na área principal, você visualiza o seu perfil com as principais informações. No item Informações Acadêmicas, você pode consultar o histórico de sua vida acadêmica e verificar os detalhes de cada informação. Vamos passear pelas ferramentas da seção Minha Turma. No link Meus Colegas, você pode ver a lista de alunos da sua sala de aula. Aqui tem a foto, o nome do colega e as ações para você poder se comunicar com cada um deles. A mesma coisa acontece no link Meu Tutor. Da mesma forma, você pode se comunicar com ele através das ações de acesso ao blog e envio de mensagens pelo Correio Tech.